Olá, olá, boa tarde pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, olha só que alivinha onde é que eu estou, vim visitar quem? Sivirina! Ô Sivirina! Cadê tu? Ô Sivirina, me dá uma prontinha dessa? A senhora me dá uma prontinha dessa? Eu vim levar tudo, olha que bênção te deu, coisa linda, olha. Vamos gravar. Olha a hortência como está linda, azul. Cadê a senhora? Me dá uma prontinha dessa? Estou aqui. Eu quero uma prontinha dessa. E a senhora não para não de replantar na vida, não é? Nunca para, olha. E a senhora botar em tanto aonde? Tanto espaço aonde? Botei por ali, o gato hoje deram um cata na minha prontinha pequenininha, nessas suculentas pequenas. Nunca mais não, moleque. É, a senhora tem que vender essas daí, olha. É, o meu gato caduco? Sim, seu caduco. Sei não, vô. Está bonitinha. Olha, está linda, né? Está bem bonitinha. Essa é sua da coleção, né? É, bem bonitinha. Mas quase ia, viu? E foi, a senhora replantou. É porque tem planta que gosta de replantar, né? Aí eu replantei... Que esse substrato que vende, assim, é provisório. Ia, né? É, é. Agora essa cervegoinha aqui nunca é saída, não. Essa é uma... Columeia. É bonitinha, né? É. Columeia, peixinho, né? É, columeia, peixinho. Agora tem que deixar ela no sol para ela desenvolver-se. É porque a coitada está aqui na sombra. É. E a senhora está melhor? Estou, estou melhor, graças a Deus, né? Ó, pessoal, eu estava perguntando pela senhora. A senhora está melhor, Nizinha, né? Eu acho que estava, estou bem melhor. Graças a Deus, né? Já vi tudo por aqui, já fiz um replante. Já barri, já tirei. E agora que tem coisa para tirar. Aí tem uma melhoradazinha, já corre para replantar, né? É. Mas é linda essa crássula, né, dona Sivrina? É muito lindinha, né? E bonita quando ela bota as florzinhas, né? Eu acho interessante. Ali tem um pé que está coberto dela com florinha. A senhora tem muda dela disponível para venda? Tem uns pés, tem uns pés ali. Tem, né? O povo quer saber, olha, muda, muda que tem disponível para venda. Olha, fiz um replante dela hoje, ó. Da qual? Essa parra de sol, né? Eita, estou vendo. Ela está precisando, sabe, de que é de sol. É. Ó, tá vendo que ela está um pouquinho estiolada? Eu acho que ela está trouxendo, né? É, e a senhora tem muito dela, né? É aquela pequenininha, dedinho de moça, né? Foi que eu comprei uma bacinha pequenininha, fiesta, né? Ó, já tornou essa. Agora, quando ela estiver bem cheia, é que eu vou... Vai fazendo muda, né? É. Olha que minha coisa interessante, que eu já comprei uma capira para comprar ela. Olha o tamanho dela. Está enorme, viu? Essa já mudou ela, foi? Não, não mudei ainda, não. Vai mudar, né? Porque ela está no pote pequeno, viu? Está no pote... E se a senhora botar no pote maior, ela vai crescer mais ainda. Decapitar ela aqui, né? É, ela já deu muda, não, não foi? Não, não deu ainda, não. Oxe, eu já tinha decapitado para dar muda. Não é linda demais. Essa é a mauna. Beija que deu. A coisa mais interessante da minha. Mal na Brasília. É o que? A coisa mais interessante da sua vida? É. Maia beixa pelas plantas. Eu vou chegar aqui. E olha para ela, hein? Eu fui para a bichinha, eu digo, mas como está linda e maravilhosa, rapaz. É muito bonitinha. A minha ficou doidinha para comprar ela. Eu digo, eu sou bonita. Só tem essa, vai vender, né? Já deu uma boada. Olha, o povo é tudo doido atrás dessa já. Mas também só tem essa, né? Essa. Eu gosto de tirar essas folhinhas, velho. Tem pezinho, né? Mas não tem grande, né? Eu levei, não foi? Um dela, não foi? Que linda. Essa aqui é o quê? Um haste floral, né? É. Mas está bonitinha, não está? Está, a senhora botou aqui. Isso dá muda, viu? Dá muda. Pela haste floral. Eu não sei como essa bancada não já ri, olha. Na dela está tão forte ainda, acredito. Está. Está mais forte do que essa. Eita, olha o carro. Olha, abriu, olha. Eu não deixei, porque ele ia abrir. É amarelo, né? É amarelinho, mas ele está menos aberto, né? É. E esse ainda falta abrir. Amanhã ele abre de novo. E eu nem me esqueci de ir a mostradinho, rapaz. Olha, pai, que coisa linda. Muito lindo, viu? Ele é um amarelinho bem verdezinho, sabe? E eles estão caros agora, viu? Estão caros. Hoje chegou para a gente a R$35,00. Aí para a gente revender, né? É. Não pode vender a menos, né? Aí tem que vender a R$40,00 para ganhar R$5,00. Olha, dessa aqui a senhora tem branca? Tem não, né? Tem não. Só tem amarelinha, né? É o povo está perguntando, sabe? Tem o buchudinho. Eita, deixa eu colocar aqui direitinho para não quebrar. Ei, ei. Olha aí, vou levar. Ali tem a caqueira que eu vou fazer o refrante dela. Essa daí é de venda ou... Não, essa daqui eu estou dando a tu. E é? Para você me dar uma, uma. Vou dar nada, senhora. Eita, vou dar. Tem aquela asberdoega? Não. Eu vou dar a senhora asberdoega. A senhora quer? Quer de mim. Quer, né? Que a senhora gosta de todo tipo de planta? Não, mas eu já tenho, berdoega. A coisinha aqui não foi essas bichinhas. E o clato que derrubou. Ei, ei, rapaz. Essa fica tão grande, a sevelina. E olha a deforta qualidade. Que essa é a rubra. Ah, você só conseguiu aonde? Que eu comprei lá na floricultura. Olha. Eita, coisinha linda. Oxe, você sabe como é que ela fica grande, viu? Essa daqui tem pro ina. Tem pro ina? É. Mas, rapaz, os gatos derrubaram. Mas os gatos aqui é... É bronca, né não? Cadê? Ih, ih, olha. Cô de rosa. Ela é linda também. É, ela é bonita. Mas ela pega do cima. Não quebrou em cima, foi bom. E eu botei tosta de muna lá, gente, sabe? Sim. Olha, a senhora só usa torta de mamona, né? Farinha de osso, torta de mamona. A cada quanto tempo? De três em três meio eu boto. Os dois juntos é torta de mamona e farinha de osso. Eu vou me chorar, não é? Olha, perguntaram se a senhora usa também esterco. Em qual planta? Sim, em todas as plantas. Em todas as plantas a senhora usa esterco. Está nas suculentas? É. Por isso que cresce assim do dia para a noite, né? É, suculenta gosta. Olha lá as mudinhas, como ela vai bonitinha, está vendo? A gente já está pegando. Olha, está tudo pegadazinha já. É, botar, pegar, botar, pegar. Olha, crássula tem dessas para a venda, não é, dona Severina? Também. Olha, e dessa aqui do sininho a senhora tem para a venda? Sim. Tem pote menor? Tem pote menor não, tem maior. Tem maior? Esse aqui é o menor, é? É. Mas a senhora tem para a venda? Tem. A senhora tem algum do sininho aí aberto para mostrar não, né? Tem, para lá tem um sininho que está abrindo, é lá. Vem cima da outra bancada. O que eu acho bonitinho também é esse, não é, credo? É, isso aqui não é as mamilárias? É, mas são uma bacia cheia. Cheia. Isso cheio que dá bem muita flor, hein? É. Olha a calícia fragas. Olha. Oxe, a minha vergonha está bonita. Vem reparada, porque o bichão está louco. O que? Minha agulha aqui, ó. Ih, hein, olha que bolotinha ficou aqui, olha. Isso é do mendonçai. Tem bastante também para a venda, viu? O que? Está florido. O que? Eita, olha a dele. Isso é uma coisa linda, né, meu? É, benza te deu, viu? Olha que show de... Eu sou apaixonadinha por essa planta, minha filha. Show de floração, hein? É a crássula. É. Agora está misturado um bocado de coisa aqui, né? Ah, eu fui uma misturada danida. Esse aqui é aquele trevo que nasceu, não foi? Ele nasceu uma florzinha também. Mas é muito linda essa crássulazinha. É. Olha, e tem dela para a venda, né? Quem eu acho que a praia pode entrar aí. Olha, gigante. Já está pegada aí. Já está pegada também. Tem gigante aqui, ó. Olha aí o quanto de gigante tem pálida. Agora essa pálida eu não vou vender não, sabe? Eu sei. Porque eu tenho pouca dela. Porque a senhora vai deixar para fazer muda, né? É, fazer muda. Agora tem, ó. Mas tem gigante, ó. Gigante, gigante. Tem aquela pique banteflora. Eita como está bonitinha, ó. Bem rosinha a pique banteflora. Tá. Crássula. Tem pezinho também de coisa. Jade. Tem pezinho aqui, tem pezinho por lá. Está lindo, viu? Está, ó. Dessa vergonha a senhora não tem não, a venda não, né? Tem não. Que é a única que a senhora tinha me deu, não foi? Está bonitinha, mas eu vou fazer muda nada agora. Dá uma pena de fazer muda, olha. Que leva muito sol aqui, né? Olha que está bem bonitinha também no sol. Mas está enxerida, viu? Que essa aqui tanto você pode cultivar na sombra como no sol. Olha o algodãozinho. De um talinho que eu lhe dei. Foi. Não foi? Já tem muito, viu? Essa já tornou em mil. E esse, esse. Mas, dona Silvia, que coisa linda está essa jada e sua, hein? Tá. Da folha retorcida. Olha o tamanho. Mas cresceu, não sei. Oxe, cresceu muito. Quer ver bonita a minha orelha de filha. E essa botou nela em quê? Para crescer tanto assim? Como é que eu digo? A torta de mamona. Farinha de ovo misturada com esteco de vaca. Aí você bota os três tudo junto? Uhum. Na terra? É. E mistura. E bota por cima? Bota a terra e a pronta. Ah. Aí quando for com o três mesmo, a só não desplanta mais não, né? Não. Aí eu cavo por redor e boto. Por redor. Ah, e bota, né? Ai, gente, está explicado. Está vendo? Por que que a planta da dona Silvina cresce tanto? Não sei não. Bota, quando eu vou arrancar minhas plantas, o esteco está bonzinho ainda. Agora tem que ser o esteco bem curtido, né, dona Silvina? É uma coisa bonita. Olha como está a portula, cara. Pendente. Essa daqui já reprantei. Se eu reprantei com aquela dali que estava muito grande. Estou vendo, ó. Tem muda para venda? Tem não. Só tem essas duas. Só tem essa para a senhora fazer muda depois, né? E dessa, a senhora tem? Tem. Tem, né? Grape. Já fiz um bocado de muda hoje. Tem um pé bem bonito já pegado. Tem da cor de roda que o Sérgio da mulher queria. Tem. Ela ainda vai confirmar ainda. Mas está linda ali. Está fechando pedido para mandar ela, a begonha. Sim, a begonha. Porque a gente só vai tirar daqui quando ela confirmar. Sim. É que, Josiane, é muita gente perguntando. Aí tem que ser devagarinho, né? Olha aí como ela é linda. O povo é um apaixonado, né? É dessa daqui, que tem separado ali para ela, né? Muito bonitinha. Para a escrita. É. Meu pé de liro. Cadê? Não está aí feita. Olha. Bonito, viu? Ele já está muito cheio. Já está bom. Olha aqui. Está cheio demais. Olha aqui. Olha aqui. É da grapete rosinha clara. Quem quiser, só tem aquela muda ali, né? Sim. Tem a muda ali, ó. Só tem uma, não tem mais, não? Tirei ela e botei. A outra lá é dela também. Aí a senhora tem mais uma disponível? Tem essa mudinha aqui também. Essa mudinha não é dela, não. Mais dela mesma. Só tem mais alguma fora. Aquela da mulher? Tem essa. Tem a de lá e tem a outra. Então, quem quiser, a senhora vende mais uma, né? É. Pronto. Vende mais uma. Só para... Porque se vocês quiserem, gente, tem mais uma só disponível. Dessa grapete rosinha. Tem o cactozinho também. Desses cactos, né? Tem vários deles, ó. Oxe, acho bonito demais. Bota uma florzinha. Dessa daqui também eu tenho. Pink butterfly. Tem as bolinhas também. Lindo demais. Tem muitas, várias bolinhas. É. Tem as... Tem as orelhinhas. É, tem as orelhinhas também. Tem bastante aqui, viu? Tem o desse daqui também. Olha, tem a calanchoe vive, ó. Tem desse também, de um pequeno. Então, bonita, viu? Vou deixar um, né? É, tem que deixar, né? Para fazer, muda. Cadê o sininho que a senhora disse? E tem o esse daqui, ó. Qual? Vou vender essas caqueiras, sabe? Sim, grande assim. Eu tenho tanta, né? É. É Fred e Ives. É, tem essa. Aqui tem essa daqui. Tem essa daqui. Outra. Também tem outra aqui. Mais outra. Eu posso intervotar essa daqui no canto, né? É, docinho. Hoje tem muita, viu? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Tem aquela dali. Hoje tem outra aqui. Também para vender, também. Então, quem quiser Fred e Ives. Quem já quiser Fred e Ives é grandona. Está bem grandona. Está bem grandona. A dona Severina tem. Espera aí que eu vou pegar. Cadê? Vai pegar lá o... Olha, apareceu desse, foi? Desse cactus em botão de florzinha amarela. Eu comprei. Ih, que linda, rapaz. Eu tinha vendido a mulher, mas arrependi. Depois eu vim à feira e comprei. Oxi, foi, foi? Foi. Como é que a senhora vende as coisas depois? Mas arrependi. Eu digo, mas eu estava com... Ô, doce Severina, essa é o quê? Que tem essa batata? Esse daí não é pata de elefante que a mulher me deu. Ih, que linda. Tão pequenininha. Não é bonitinho, né? É, tão pequenininho. Nem parece. Ela estava bem feia. Agora está linda, deixa eu ver. Olha, gente, aquela. A Elaine. Como ela é enorme. Olha que pálida. Olha, a senhora tem outra pálida aqui, bem grandona. Sim. Olha, gente. Coisa linda. Olha aqui, ó, desse sininho. Sim, é desse sininho que a mulher aqui, a senhora tem disponível, né? A senhora tem. Olha aí, tem mudinha desse sininho, ó. Sininho não, né? Sinão. A pálida mudou, não deu. Ninguém vai vender para o denho, né? É. Vender para o vinho. É, mas se tiver menor, porque tem gente que gosta de menor, né? É de menor, é porque é mais barato também. É. A senhora tiver... Vai estar menor. A senhora tiver menor, aí vende menor. Tá cheio, ó. Olha aí, coisa linda. E se quiser ser maior também, né? É. Também tem. E agora é uma catinga essa. Uma catinga. E eu não tô sentindo a catinga. E o mario, o que é isso? Daquele dia que eu cheguei aqui, a senhora lembra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, olha. Tem muita, né? Doce tudo com flor já, né? É. Pronto, gente. Quem quiser dar esse sininho grande, tem. Uma coisa linda também. Essa não é para venda, não. Não, essa não. Essa é sua, né? É. Daqui foi que eu comprei também, deixei. É roxa, ó. É. Porque tem que deixar para fazer, muda. É. Desse sininho pequenininho, a senhora tem? Desse sininho pequenininho, eu tenho um pouco. Tem, mas tem pelo menos uma caqueira de venda? Tem, né? Tem, né? Pronto. É para vocês comprarem aqui a Severina. É. Que a gente faz os envios. A Pink Bunterfly, ó. Bem rosinha. Tem várias. A gente envia com todo cuidado, com muito amor, né, dona Severina? Não é? E se vocês quiserem, pergunta aqui. É fácil de chegar, não morre quatro, não. É, morre nada. Entra em contato com a gente, pelo nosso zap. Ué, tudo em coisa aqui mudou antes. Misericórdia, o tanto que ela fez de, de, de... Meu Deus do céu. É planta, viu? Eu não deixei tudo aqui, eu vou botar lá. E olha aqui a mudinha da... Olha a mudinha aqui, ó. Da grapete rosinha. Tem dessa daqui, desse daqui. Também para vender. Estou vendo a... Meu nome é, essa é a... Eu vi na excursão. Bromelha. Tinha a mulher na excursão, que tem uma excursão agora, vem usar lá. Deixa ela para ficar ainda. Dessa. Olha, que lindo. Esse aqui é o Mandacá, né? Essa comprou tão pequenininho. O povo não diz que não se dá aqui no clima da gente. É. Olha aqui como está bonito. Pézinho de Mandacá. Ele aí está bem bonitinho. Já faz tempo que eu comprei, né? E lembrando que não tem disponível não, né, dona Severina? Olha aqui, ó. O capo. Olha aí, que bonito esse aí. Tem desses daqui, vários. Vários desses, gente, ó. É, bem bonito. Quem quiser comprar, né, dona Severina? Pode mandar, né? É. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, né? Vai lá no Instagram de Crede, no canal dela, se inscreva, deixe seu joinha e um beijo. E vamos comprar muitas plantinhas aqui, dona Severina, para ela fazer mais milhões de... Vende duas, faz dois milhão. É, quando eu vendo duas, faço 30 a 40. E muito obrigada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e um abraço. Tchau, pessoal. Vamos comprar, viu? Beijo.